Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo assim, bem dona de casa, sabe? Bem dona de casa real. Que é o que é, gente? Eu vou mostrar pra vocês a minha dispensa e vou dar diquinhas pra vocês de organização, como eu organizo, sabe? Diquinhas assim básicas que toda dona de casa tem que saber, sabe? É isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like aí no vídeo, já se inscreve aí no canal pra fazer parte da família e chega lá no Batamara. Bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, a minha dispensa de alimentos ela fica nessas duas portinhas aqui, ó, do meu armário, tá? Aí eu vou sentar aqui no chão pra mostrar pra vocês de perto. Bom, a visão geral dela é assim, gente, ó. Não tem tanta coisa assim, porque eu sempre compro o necessário mesmo e eu sempre tô fazendo compra, né? Que vocês já sabem aí no canal. Bom, vou começar nessa parte aqui de baixo aqui, tá? Aqui no cantinho eu tenho o pacote de arroz fechado e aqui no fundinho tem um pacotinho aberto de açúcar. Porque aqui em cima, ó, do armário, eu deixo esses três vidrinhos que é café, açúcar e arroz. Então eu acho que fica mais fácil pra pegar e depois eu vou enchendo no pote, tá? Aí aqui também tem dois pacotes de macarrão que estão fechados. Aí esse de cima aqui é o mais velho. Então eu gosto sempre de deixar as coisas mais velhas por cima, sabe? Porque eu tenho que pegar sempre primeiro. Aqui eu tenho dois pacotinhos de miojo que eu não comprei mais na semana. Aqui é um pacote de café fechado. Aqui é um pacotinho de sal também fechado. E aqui de baixo é um de feijão também fechado. Aqui tem a parte de guloseima, né, que não coube ali em cima, que são salgadinhos. Ó, eu tenho dois fechados. Aqui dentro, gente, desse pacote aqui, dessa sacolinha, eu tenho um chá. Eu tenho dois pacotinhos de chá aqui. Eu não sei se é... Um eu sei que é camomila, o outro eu esqueci de que é. Não, eu comprei uma vez pra me testar, mas eu não gostei. É chá natural, sabe? Então às vezes eu faço pra passar no cabelo, essas coisas assim. Bom, nessa parte aqui, gente, eu tenho papel alumínio, ó, aqui fechado. Tem o papel de PVC, né, aquele transparente fechado. E aqui eu tenho essas sacolinhas aqui, ó, que eu gosto muito de guardar algumas coisas, carne, alguma coisa assim no congelador, que é próprio pra freezer, tá? Mas os abertos que eu tô usando no momento, que é muito papel EVA, papel transparente e o papel alumínio, né? O que eu tô usando, eu coloco aqui, ó, na minha porta, gente, ó. Ele fica aqui na minha porta, com esses dois copos que a gente ganha em aniversário, casamento, essas coisas assim. É... Tá bem improvisado. Oi? Tá bem improvisado, porque depois eu quero comprar um desses aqui, mas sem desenho assim, sabe? Colorido pra me colar. Colei eles com colas quente, tá? Então tá bem fixado, ó. Aí aqui fica os papel alumínio e o papel transparente que eu tô usando no momento, tá? Aqui no cantinho eu tenho óleos, tá? O óleo que tá aberto, ó, sempre fica aqui na frente, eu vou sempre pegando. E o óleo que estiver mais velho também sempre tá na frente pra eu poder pegar. Aqui é vinagre de álcool, vinagre branco. Opa! Aqui eu tenho um toddy fechado, ali também tem um outro nescau fechado, e aqui é uma lata de leite neston, sabe? De neston pra fazer mingau. Bom, começando nessa parte de cima aqui, ó, no cantinho, aqui eu tenho óleo de coco, que eu gosto muito de usar no cabelo, tá, gente? Por enquanto ele vai ficar aqui na dispensa mesmo, mas depois que eu tiver os meus banheiros arrumadinhos com espaço, os óleos de coco também vai pra lá, porque eu só uso pra fazer receita caseira, pra unha e pro cabelo. Aí, aqui eu tenho uma vasilhinha de vidro de louro, que eu quase não uso, mas eu gosto de ter em casa. E ali tem de alecrim seco, que é um vidrão enorme. Por cima ali eu tenho fósforo, que eu uso, né, pra acender o fogo. Aqui, gente, é uma vasilhinha de R$3,99 mesmo, aquelas baratinhas, sabe? Tapu Air mesmo. Comprei várias na época, mas agora resolvi usar só essa daqui mesmo. Aí aqui dentro eu deixo várias coisinhas que estão abertas, que é as coisas, assim, de tempero, sabe? Que é as partes mais de tempero, assim. Então aqui eu tenho aquelas pedras de anil pra mim fazer sabão, tem bicarbonato fechado, aqui eu tenho palito aberto, mas o resto tá ali em cima. Aqui é fermento fechadinho. Aqui são alguns temperos que eu, né, já tenho ali no suporte de tempero. Então ele fica aqui pra qualquer coisa eu vim cá e pegar e pronto. Ali atrás tem uma maizena, aqui são leite condensado, sardinha, mate de tomate, ketchup e meionese fechadinha. Quando eu abro elas eu coloco na geladeira, tá? Aqui são biscoitos também que estão fechados. E nessa parte aqui parece uma confusão, mas tá mais ou menos organizado. São produtos... Oi, amor! São produtos que estão abertos, sabe? Já tem ali em cima, então eu posso pegar aqui e acrescentar depois, lá em cima, que eu vou mostrar pra vocês a segunda parte. Aqui é um biscoitinho aberto, ó, que eu deixei aqui em cima pra eu poder comer mais rápido. Aqui também é um pacote de sucrilhos aberto. Aí aqui tem uma Nutella que tá bem no restinho pra eu poder comer. Aí aqui tem pacote de bala, ó, o sal tá aberto. Aqui tem farinha láctea aberta. Aqui tem macarrão também aberto. E aqui também é sal grosso aberto, tá? Então tudo que é aberto eu gosto de colocar sempre aqui perto porque assim eu sei qual que tá aberto, qual que eu tenho que usar primeiro, tá? Então eu acabo organizando desse jeito. Agora a gente vai pra parte de cima. Bom, nessa parte de cima aqui do armário eu deixei só essa parte aqui, ó, pra colocar os meus alimentos que estão abertos, que estão em uso, tá? Então aqui, gente, ó, eu comprei essas etiquetinhas aqui, ó, com a caneta na Shopee, que eu já gravei pra vocês vídeos, mostrei lá no Instagram, também acompanha por lá. Comprei essas etiquetas aqui com a caneta eu escrevo tudo aqui em casa agora é etiquetado, sabe? Fica bem mais fácil pra poder entender, ver os negócios. Eu não coloco data de validade porque são produtos que eu uso, assim, com muita frequência. Então não tem necessidade de colocar as datas de validade porque vai acabar rápido. Mas se você demorar pra utilizar o produto pode colocar a data de validade embaixo também, tá? Então aqui, ó, tem toddy, né, tem nescau aqui, ó, que tá acabando. Ali tem farinha de trigo aberta, farinha pronta. Aqui são biscoito, ó, ali farinha de rosca, macarrão assim, ó, aberto também, ó, que eu sempre tento pegar esses primeiro. Aqui são vidrinhos, gente, de farinha de trigo e farinha de rosca pequenininha, porque às vezes eu uso, né, elas e sobra, e tá limpo, eu não devolvo na mesma vasilha grande. Eu coloco nessas vasilhinhas pequenas aqui, ó, pra utilizar mais rápido. Aqui é farinha da roça, amendoim, batata palha, a vasilha tá vazia, né, mas é tudo separadinho, tá vendo? Então assim, eu acho que fica bem mais fácil e mais organizado, tá? Bom, só voltei pra finalizar o vídeo com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você souber de alguma dica, assim, pra dispensa, essas coisas assim, que eu não citei aqui no canal, deixe aqui abaixo nos comentários, tá bom? Vou adorar saber de vocês aí também. A Tata vai ficando por aqui, mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!